A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 18 de maio, uma quinta-feira. Muito bem, frases ditas no passado seguem a linha do tempo e se perpetuam vida fora. Foi assim que eu aprendi a guardá-las e usá-las quando fosse preciso. De mãe para filha ou da minha avó para minha mãe. Crescemos ouvindo coisas como, não faça isso, meu filho, não corra, meu filho. Era então um sinal de alerta para o eminente perigo que estaria em nossa frente. Agora que vejo o prefeito Edinho ao lado do ministro das cidades, observando o andamento do projeto apresentado para a recuperação da canalização da via expressa, eu lembro da minha avó, então quase que ameaçador, ao meu avô. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. De fato, depois da tragédia da Avenida 36, quando uma cratera se abriu, engoliu um carro e matou seis pessoas, não se pode mais dar sopa para o azar. Quer dizer, vacilar, como aconteceu, em 28 de dezembro, quando a cidade foi manchete por todo o país por conta das seis mortes de uma mesma família. Mas, curiosamente, daquele período para cá, além da canalização da Avenida 36, outras foram comprometidas, como, vejam só, a ponte do Antigo Matadouro, a ponte do Botânico, a situação crítica da Pablo Picasso e também do Parque São Paulo. Pelo menos, três pontes estão sendo reconstruídas, todas em trechos que dão passagem ao Córrego das Cruzes. Ainda, vítima também das chuvas está a ponte dos Machados, que se tornou um drama para os moradores daquela região da cidade e também para os produtores rurais que se estendem por Guarapiranga. Observa-se que a cidade ficou desponteada por obra de um laudo técnico que eu considero mal feito, que buscou ser mais político que propriamente de interesse público. E, ao ver agora o prefeito pedindo socorro ao ministro das cidades, eu logo imagino a sua enorme preocupação em correr para resolver os problemas da nossa via express. Problemas estes causados pelo alagamento subterrâneo e pronto para desabar. Só não contestem, pois essa situação crítica é do conhecimento da Defesa Civil, do Ministério Público, da Prefeitura Municipal de Araraquara, da Câmara Municipal, enfim, tomar a Deus que até o início das obras nada aconteça. E creio eu que nada vai ocorrer. Daí o prefeito, então, tomar frente e sair em busca de ajuda, mas principalmente de recursos para nos livrar de outra desgraça. Talvez até pior que o ocorrido na Avenida 36. E andar com fé, eu sei que o prefeito vai andar e vai andar bem depressa, pois cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. E ele está fazendo o correto, fazendo o certo por Deus e um balai de gatos. Este é o ponto de vista do nosso editorial. E agora sim, o vídeo. Obrigado.